O Santa Cruz goleou a equipe do Veracruz no estádio do Arruda 4x1, mas o placar não diz o que foi o jogo. Olha, um terço do jogo foi dominado pelo time do Veracruz, que deu pressão, deu sufoco na equipe tricolor. Eu vou explicar os motivos da vitória do Santa por 4x1. 4x1, torcedor. Você pode dizer, mas Roberto, 4x1? E o time não jogou nada? Jogou não, torcedor. O time do Santa viveu de assistências do Chiquinho, de bola parada, e claro, de uma inocência da equipe do Veracruz, que empatou o jogo e foi querer ir para cima com todo mundo para virar. E o Santa Cruz se utilizou do contra-ataque para matar a partida e fez 4x1 em cima do Veracruz. Mas olha, não engana não esse time do Santa nem o técnico João Brigatti. A situação do Santa Cruz não é nada boa, torcedor. Apesar de ter vencido por 4x1, 4x1 eu estou falando, mas o time precisa melhorar muito. E eu acho que o João Brigatti entrou com o time errado, novamente, vou explicar tudo, galera. Mas, para o torcedor, o importante é a vitória. É o Santa estar entre os seis melhores para decidir o campeonato pernambucano. Porque esse campeonato vai dar direito, quem for campeão, à Copa do Nordeste e possivelmente também à Copa do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo. É importante a sua participação aqui. E seja membro do canal. Você faz uma doação pequena. Você pode ser o torcedor mais apaixonado, torcedor fiel, torcedor raiz. E aí você escolhe um valor, contribui com o canal, ajuda, você faz parte da comunidade aqui. Seja membro do canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. E também, galera, assine o All Sport Club. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clique lá e você vai assistir Liga dos Campeões. Tem Copa do Nordeste, enfim, campeonato italiano e vai vir um campeonato brasileiro também. Você acompanha tudo, hein? Bom, galera, o Santa Cruz venceu o jogo por 4x1 e você pode estar perguntando. Roberto, você está exagerando. 4x1 e o Santa Cruz não jogou bem? Não jogou bem, torcedor. Sendo bem realista, o time do Santa Cruz viveu de bolas paradas. E olha, acho mais uma vez que o treinador da equipe tricolor errou na escalação. Mais uma vez ele optou pelo Augusto Potiguar na direita, quando o Ítalo Mello, eu acho que é melhor. Minha opinião. Ele colocou o Célio Santos na zaga. Eu acho que o Júnior Sérgio Pan não é melhor. E entrou com um delay que ainda não tem entrosamento com o time. E outra. Entrou no 4x4-2, apenas com dois atacantes. O Márcio, o Márcio e o Pipico na frente. O time do Sanka foi o Jordan, que fez milagre. Fez milagre. Fez grandes defesas. Na lateral direita, o Augusto Potiguar deixou a desejar. A zaga, o Willi Alisson, o destaque, fez dois gols de cabeça. O Célio Santos não apareceu tanto. E o Alex Cardoso na esquerda. E aí, o meio campo com o Caetano, um volante, com o Derley com o segundo volante. Bom, e o Chiquinho e o Cal. E na frente, o Márcio e o Pipico, que foi o time do Sanka. Então, no segundo tempo, algumas alterações. Aliás, eu não sei porque ele também não entrou com o Eli Carlos no meio campo, né? Porque o Eli Carlos já vem entrosado com o time e tal. E pelo menos é um jogador mais experiente ali. Mas, o time do Sanka entrou assim. E, ó, detalhe. No segundo tempo, fez modificações, sim. A estreia do Pericles. A entrada do... A entrada do... Me ajuda aí no meio campo. A equipe fez mudança. Aliás, o Marcel entrou e depois foi substituído pelo Eduardo com menos de 10 minutos. E, enfim. Bom, o time do Sanka fez mudanças no segundo tempo. Até o Marcos Início entrou também, né? No decorrer do jogo. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos ver os gols e os lances. Primeiro, tem um gol. O gol no chicanteio cobrado. Pelo Chiquinho, o Willian Alves Alain, sim, faz 1x0 para a equipe do Sanka. Aí, torcedor, teve um lance curioso. Um gol da equipe do Veracruz. O chute de longa distância. A bola bate no travessão. Bate dentro do gol e sai. E o árbitro não deu o gol. Não deu o gol aí. Prejudicou o time do Veracruz. Mas, o Veracruz foi para dentro. Primeiro tempo jogou muito. Foi para dentro. Segundo tempo também. E veio o gol do Vitor Leão. Olha, o Vitor Leão acabou fazendo o gol de empate. E, a partir daí, o Veracruz se jogou todo para o ataque. E o Santa Cruz foi em busca da vitória. Novamente, o Chiquinho na cobrança de falta. O Willian Alves vai de cabeça. E faz o segundo gol. 2x1 para a equipe do Santa. Depois, o Chiquinho no contra-ataque. Toca para o Eduardo fazer o terceiro gol. Livre de marcação. Fez o terceiro gol. E o Chiquinho novamente no contra-ataque. E o Chiquinho, que foi o melhor em campo, faz o quarto gol. Placa final 4 para o Santa. 1 para a equipe do Veracruz. Olha, o Edson Miolo, ele treinou o time do Veracruz dentro de uma perspectiva para jogar nos erros da equipe do Santa. E foi o Santa que jogou nos rios, a equipe do Veracruz. Para você ter uma noção. Então, na verdade, eu não gostei da formação do time do Santa. Não gostei. O time não tem uma transição boa. Não utiliza as laterais. E viveu só de bola aérea e nos contra-ataques. Quando o Veracruz foi em busca do resultado. Porque o Veracruz empatou o jogo. Estava bem melhor. O Jordan fez grandes defesas, como eu falei. E o Veracruz foi para dentro para buscar o gol. E aí, olha, a defesa do Santa vai dormir com esses caras. O Romarinho e o Bala. Olha, esses dois jogadores infernizaram a defesa do Santa. Esse cara, olha, o pessoal vai dormir sonhando com eles. Porque foi para dentro o time do Veracruz. Não ficou atrás não, torcedor. Não foi aquele time reativo não. Pelo contrário. Parecia com o Santa Cruz, era o Veracruz. E o Veracruz era o Santa Cruz. Então, de tão intenso que o jogo foi. O jogo foi muito alegre. O jogo foi movimentado. O jogo foi bom de se ver. O jogo foi lá e cá. Ninguém ficou atrás. Porém, eu acho que pela forma com que o Santa jogou, não me convenceu. Eu acho que o técnico João Brigatti ainda não passou uma identidade para esse time. O torcedor do Santa não sabe ainda como esse time joga. E, na verdade, eu acho que ficou muito... É claro que o time do Santa hoje não tem um padrão de jogo. Não tem variáveis, não tem opções. E aí, eu acho o seguinte, torcedor. Alguns jogadores, você não pode ficar mexendo toda hora. Time, você tem que dar entrosamento. É um time que você está apostando? É esse time aqui. Você acredita que o ala direita, enquanto não vê um reforço, é o Itlomera. Então, tu tem que dar sequência a ele. A zaga. Bom, é o Willian Alves e mais o Júnior Sergipano. Ah, não, mas eu não gosto do Júnior Sergipano, vou botar o Célio Santos. Não é a mesma coisa. A zaga fica muito pesada. E aí, por isso, a velocidade dos meninos do Veracruz, os caras são rápidos demais. O time do Veracruz é muito rápido. Olha, foi realmente pressão. Foi sufoco no time do Santa, torcedor. E aí, mais uma vez, eu acho que a equipe tricolou, não passou confiança para o seu torcedor. O torcedor sabia. Estava um a um já na terceira parte do jogo. E aí, o Santa começou a achar a falta. Foi primordial para o gol do Willian Alves, quando era melhor o time do Veracruz. Matou o time do Veracruz e o Santa cresceu. E o Veracruz foi tentar empatar e deu o contra-ataque novamente para o time do Santa. E aí foram surgindo os gols que vocês viram aí. Na verdade, o que eu achei é que o time do Santa, mesmo vencendo por 4x1, deixou a desejar, torcedor. Na minha opinião, acho que precisa melhorar muito esse time do Santa para ser um time competitivo. Para ser um time que busque título. Porque, a princípio, não passa de maneira nenhuma a confiança nessa equipe do João Brigatti. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua pitua em casa. O mais importante foi a vitória, claro. Isso sem sombra de dúvidas. Mas como o time está em formação e a gente precisa passar para o torcedor, que a equipe tem que ser compacta, tem que ser uma equipe que tem uma transição rápida, ser uma equipe que propõe o jogo dentro do seu estádio, jogando em casa. Eu acho que isso faltou realmente. Acho que o Santa deixou a desejar nesse aspecto. Aí você vai dizer algumas peças importantes individuais. Eu destacaria o goleiro Jordan, mais uma vez, seu destaque da partida. O Chiquinho, que participou de todos os gols e fez o dele. E o Matso, que é um cara muito agudo, que vai para dentro. Agora, realmente, me deixou triste você colocar um jovem como o Marcel, que vem das divisões de base e está crescendo, você colocar o cara com 10 minutos e você tirar ele. Ah, não. Mas ele tomou o cartão amarelo. Mas, pô, não sei, cara. Você dá oportunidade para o menino e, de repente, você tirou, ou tira o menino e tal, você bate psicologicamente o jogador. É melhor você não colocar, cara. Então, tem que ter convicção naquele que você faz. Eu acho que o treinador, ele tem que passar isso. Por quê? Isso vai deixando nas entrelinhas, ah, esse cara não sabe, não. Esse cara não sabe o que ele quer. O próprio jogador começa a dizer, pô, não sei o que o treinador quer. O treinador tem que ter convicção, tem que passar a certeza. Se eu vou botar fulano e tal, fulano e tal vai para dentro. Ah, não. Mas teve uma expulsão, é necessário tirar o jogador. Mas, não, não teve expulsão nenhuma. O cara estava com 10 minutos de jogo, acho que nem 10 minutos ele estava. E, de repente, é substituído. E é um Naruto na base, que a torcida gosta e que eu gosto também. É um menino afoito, um menino que vai para dentro, que é agudo. O Marcel. Mas, o João Brigatti acabou, eu acho que, deixando a desejar um pouco também nesse aspecto psicológico do time. E, ó, está vivendo, realmente, do William Alves e do Chiquinho. Porque o Pipico, mais uma vez, desapareceu do jogo. Desapareceu completamente o Pipico. Eu não sei nem se ele estava em campo, que realmente deixou muito a desejar. Mas, o que importa nesse momento são os três pontos. O Santa está brigando já na parte de cima da tabela do campeonato pela Mucana de Futebol. Excélsio Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsio Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excélsio Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excélsio Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsio Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Muito bem, galera. Não esquece de deixar o like aqui, o joinha, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe a sua opinião, é muito importante, aqui no canal, tá certo? Eu agradeço de coração. Fica na paz, que é com Deus. Grande abraço!